Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como bloquear a modificação do plano de fundo e painel ou barra de tarefas do ambiente XFCE4. Então eu estou utilizando nesse tutorial o Xumbuto 22.04. Então essa parte avançada do vídeo passado, no vídeo passado nós vimos de uma forma fácil como fazer o bloqueio aí do plano de fundo e do painel. Mas agora nós vamos aprender passo a passo como modificar os arquivos e também executar alguns comandos, ver como esses comandos funcionam, para poder fazer essa modificação e colocar o XFCE4 no modo kiosk. Então além disso nós vamos aprender como funciona todo o sistema de mensageria do XFCE4, como ele salva o XML4. Então nós vamos aprender bastante coisa sobre o XFCE4, o funcionamento dele. Então é algo que é parecido com o regedit do Windows, só que bem mais sofisticado. Então vamos lá. Primeiramente aqui eu vou abrir o navegador. Vou digitar aqui a url github.com barro inunix. Vou descer aqui no projeto, vou clicar nesse item aqui, o kiosk mode XFCE4. Isso aqui pessoal é o código fontes do pacote que nós instalamos no vídeo passado. Então se você for ver aqui nesse dev package, entrar aqui na pasta de user bin, você tem aquele comando que é o enable kiosk mode, que vai justamente habilitar de maneira fácil o modo kiosk. Então eu vou entrar nele e você vai ver aqui que é um script bash. Dá para ver aqui pela primeira linha. E basicamente ele vai fazer o seguinte. A primeira coisa que ele vai fazer, verificar se você é usuário root. Você não pode ser usuário root nesse momento, porque ele vai precisar pegar o home ID do seu desktop. E a primeira coisa que ele vai fazer vai ser matar esse processo. Nós vamos entender que processo é esse. Mas antes de tudo, pessoal, vamos fazer o seguinte. Primeiramente você vai modificar o seu ambiente XFCE, o seu plano de fundo e sua barra de tarefas. No caso aqui no chumbuto original, ele vem aqui com essa barra aqui em cima. Mas eu vim aqui nessas opções de configurações e na opção aqui de perfis do painel. Escolhi a opção Redmond Set e depois cliquei nesse botão Aplicar. Aí ele ficou aqui com a barra para baixo e ficou mais parecido com o ambiente Windows. Então mais fácil do pessoal utilizar. Então mas você vai ajustar o seu painel como você quer. Vou por exemplo adicionar aqui alguns ícones nesse lado aqui. A lançador. Só para modificar um pouco. Adicionei dois lançadores. Eles estão aqui. E vamos mudar também aqui o plano de fundo. Vou mudar o plano de fundo aqui por esse aqui. Então você vai modificar aí o plano de fundo e o painel da forma como você quer. Só depois é que você vai fazer os processos. Então modifique aí sempre o que você quer. Porque se você fizer os processos e querer mudar depois vai ficar mais difícil. Já que é a opção avançada que nós vamos tratar agora. Então vamos lá. Fiz essas modificações. Vamos entender que processo é esse aqui. Que está rodando agora no meu chumbuto. Então se eu copiar aqui esse processo. Você vai ver que ele vai estar rodando. Então vou abrir o terminal. Se eu digitar aqui PSA o X. Eu vou listar os processos. Eu posso fazer um Grap aqui do processo. Por. XFsetting. Vou colocar só XFsetting. E já vai mostrar aqui. Que eu tenho um processo. Chamado. XFsettingsD. E ele tem aqui esse PID. O número de processo. Que está rodando no modo usuário aqui. Com o meu usuário. Ele não está rodando no modo root. Então que processo é esse aqui? Vamos entender então. Como funciona o sistema de mensageria. E como é que o XSE guarda. Essas informações. De propriedades. Por exemplo. Onde é que está o plano de fundo. Onde é que está a barra de tarefas. Vamos ver como é que o XFsettings. Salva essas informações. Para isso pessoal. O XFsettings. Utiliza um padrão de projeto. Chamado. PubSub. Nós vamos entender. Como é que funciona. Esse padrão de projeto. Publisher. Subscriber. Ou seja. Esse XFsettings. D. Esse D aqui. Significa Demon. E o que é um Demon no Linux? Um Demon é um serviço. Esse processo aqui. Ele vai ficar rodando no Linux. Até a sessão se encerrar. Até a sessão XFset se encerrar. Então ele fica sempre aberto aí. Escutando outros programas. E quando ele recebe informações de outros programas. Ele passa essas informações. Salvo num banco dele. Um formato XML. Um banco com arquivo XML. E também repassa essas informações. Para outros programas. Então. Se você for olhar. Outros padrões na internet. Você tem por exemplo. Arquiteturas de micro serviço. Basicamente é como. Cada aplicativo XFset. Fosse um micro serviço. E ele se utiliza desse padrão aí. De mensageria. Para poder trafegar informações entre aplicativos. Então eu tenho uma imagem aqui. Que descreve basicamente como isso funciona. Então veja aí. Eu tenho o Minha Demon aqui. O meu serviço. XFset Settings. Settings de a Demon. Que está aqui. E ele é um serviço PubSub. PubShare Subscriber. Então o que ele faz? Qualquer informação aí. Que ele receba. Ele vai salvar em XML. Então eles. Que informações são essas? Essas informações são propriedades. E que contém valores. E elas são organizadas em canais em propriedades. E esses valores e propriedades. Eles são gravados em arquivos XML. Vamos voltar aqui no Chumbuto. E vamos abrir aqui por exemplo. A pasta pessoal. Se eu abrir aqui. Os arquivos ocultos. Vou entrar nessa pasta config. Vou entrar na pasta XFCE4. Entrar na pasta XFconf. E temos aqui. XFCE Per Channel XML. Então esses arquivos aqui. Esses arquivos aqui. Praticamente é o banco de dados. Ou seja. É onde a Demon guarda as informações. Dessas propriedades. E que propriedades são essas? Se você for por exemplo. Aqui procurar por editor. Esse aqui é um aplicativo que lista. Todos os canais aí disponíveis. Que tem lá no XFCE. De mensageria. E cada canal desse aqui. Tem diversas propriedades. E cada uma dessa propriedade. Modifica alguma coisa no sistema aí. No ambiente do XFCE. Então por exemplo. Se eu tenho aqui. O XFCE Desktop. Esse canal aqui. Ele está dividido aqui no XML próprio dele. Que é esse aqui. Então qualquer propriedade. Que tiver aqui dentro. Ou seja. Por exemplo. Imagem de plano de fundo. Ele vai estar gravado. Nesse arquivo XML aqui. Se você modificar. Esse arquivo XML. O que vai acontecer? Vai acontecer que. Essa Demon que está rodando. O XF Settings D. Ele vai perceber a modificação. E vai subscrever aqui. Vai apagar o arquivo. E vai colocar o que ele tem em memória. E você não vai conseguir modificar. Então por isso. Que aqui eu estou. Matando essa Demon. Estou matando esse serviço. Para ele não ficar. Subscrevendo o XML aqui. Que você vai modificar. Então vamos modificar. Alguns desses XML. Para poder fazer. Essa modificação aí. De bloqueio de plano de fundo. E você não pode deixar. Essa Demon rodando. Porque se essa Demon estiver rodando. Ela vai subscrever. Toda vez esses XML. Então veja então. Que basicamente. O sistema de massageria do XML. Funciona assim. Temos os canais. E temos propriedades. Essas propriedades. Eles tem tipos. Que podem ser strings. Boleanos. E esses tipos. São na verdade valores. Que podem ser bloqueados. Então nós vamos bloquear. Um item específico. Aqui do. Uma propriedade específica. Que vai bloquear o painel. Que também vai bloquear. O plano de fundo. Então você pode aqui. Estar utilizando. Esse editor de configurações. Para poder modificar. As propriedades. Caso você queira. Mas veja que. Você não tem opções. Aqui. Se você for tentar. Qualquer opção aqui. Você não vai ter opção. De. Bloquear. Até tem a opção. De mostrar. Se vai ficar bloqueado. Ou não. Mas ele não tem opção. Realmente. Você marcar. Que esse item. Vai ser bloqueado. Vamos ver. Como é que faz. Para bloquear. Uma propriedade. Aqui. De um canal. Ou então. Mesmo ao canal completo. Todos os itens. Vão ficar bloqueados. Então você viu aí. Que esse programa editor. Dá para editar. Algumas configurações. Mas eu tenho outros programas. Que também funcionam. Junto com o XFCE. Por exemplo. Temos o XF. ConfCarry. Que faz pesquisa. Então eu posso com ele. Subscrever. Mandar uma informação. Para o DEMON. Subscrever alguma propriedade. Modificar alguma propriedade. Ou por exemplo. O programa de plano de fundo. Que é o XF Desktop Settings. Ele vai modificar lá. Se eu usar as opções. Ele vai modificar o plano de fundo. E quando eu modifico o plano de fundo. Ele envia um sinal. Envia uma informação. Para a DEMON. A DEMON guarda. Nesse XML. E com esse dado guardado. Além dele guardar a informação. Ele também vai passar. Para todos os outros. Aplicativos. Que estejam subscritos. No canal. Que ele escolheu. Então por exemplo. Eu tenho um canal lá. Que é o canal desktop. Se um desses programas. Modifica lá. Qualquer propriedade. Do canal desktop. As DEMONs que estiver escutando. Que estiver subscrita. Subscrita no canal. Ele vai pegar essa modificação. E utilizar de alguma forma. Então é o mesmo processo. Por exemplo. Aqui no YouTube. Nós temos pessoas. Que são inscritos nos canais. O canal. O meu aqui é um canal. E temos as pessoas. Que publicam as informações. Ou seja. Os vídeos. Então é o mesmo processo. É o mesmo padrão. PubSub. Então podemos utilizar. Por exemplo. Esse comando. Xfc. ConfCarry. Traço. M. Para monitorar. Os canais. Então vamos ver. Como fazer isso aqui. Então se eu abrir aqui. Meu terminal. E digitar. Xf. ConfCarry. E botar aqui. O traço M. Ele vai estar monitorando. Todos os canais aqui. Qualquer canal. Que sofrer uma modificação. Ou melhor. Qualquer propriedade. Que sofrer alguma modificação. Ele vai passar. E vai mostrar aqui. Então vou pressionar. Enter. Aí ele vai dizer aqui. Quais são os canais. Que ele está monitorando. Na verdade. Eu vou precisar. Indicar qual canal. Então eu vou por exemplo. Colocar o. Xfc. Desktop. Como é que eu faço isso. Posso colocar aqui o C. E botar aqui. Xfc. 4. Traço. Desktop. Agora sim. Esse processo aqui. Ele se subscreveu. No canal aí. Xfc. 4. Desktop. E está em processo de monitoramento. Qualquer modificação desse canal. Qualquer propriedade que for modificada. Vai aparecer aqui. Como é que eu faço isso então. Eu posso por exemplo. Utilizar aqui. Aquele editor. E vir aqui. Nessa parte aqui. Do desktop. Modificar alguma propriedade aqui. Vou modificar aqui a propriedade. Essa última propriedade. O tamanho aqui da janela. Vou modificar aqui. Em editar. Vou mudar aqui para 6. Salvar. Fiz esse processo aqui. Veja aí que ele. Viu que eu modifiquei aqui. Aquela propriedade aqui. Está organizada lá no XML. Se eu por exemplo. Mudar aqui o plano de fundo. Vou abrir o programa aqui. De modificação de plano de fundo. Vou modificar. Opa. Vou modificar aqui então. O plano de fundo por outro. Vou colocar por exemplo. Isso aqui. Fechar. Olha só. Eu defini. Eu modifiquei. E aí. Como. Nesse momento. Esse programa. Está subscrito no canal. Ele recebeu. Os sinais. A mensagem. Dizendo. Que esse canal foi modificado. Então. Então. Esse programa aqui. É muito bom. Para você. Modificar alguma informação. Aqui no XSE. E você ver. Que propriedade. Foi que você modificou. Então. Vou aqui dar um CTRL C. Para cancelar. Esse. Esse monitoramento. Então. Você viu aí. Que você tem que estar matando. Essa daemon. Que funciona aí. Como o Broke. De mensageria. Né. Se não. Ele vai ficar modificando. Esse XML. Nós não queremos. Nós queremos. Nós mesmo. Modificar esses XML. Nós não vamos deixar. A daemon. Está fazendo isso. Então. Vou fechar aqui. Esse programa aqui. De editor. Vou voltar aqui. E copiar. Esse comando aqui. Para matar. O PQ. Ele mata. Qualquer programa. Que inicie. Com esse nome aqui. Consequentemente. A daemon. Que está rodando aqui. No momento. Ele vai morrer. Vai ser morto. O processo. Então. Vamos listar. Novamente aqui. Está rodando. Mas. Eu vou. Matar o processo. Lembrando. De fazer as modificações. Do plano de fundo. E do. Do painel. E qualquer modificação. Que você queira agora. Porque. Depois. Se você matar. Você não vai ter como modificar. Já que. A daemon. Não vai estar mais rodando. Então. Eu vou. Então. PQ. Aqui. Se eu fizer agora. O mesmo comando. Você vai ver. Que não está mais rodando. Essa daemon aqui. Feito isso. Vamos ver qual é o próximo passo. Então. Que eu fiz aqui. No script. Então. Aqui. Eu pego a pasta do diretório. Do usuário. Utilizando aqui. O echo. Teal. Né. Então. Esse echo. Teal. Ele simplesmente. Vai mostrar na tela. Quem é o usuário atual. Então. Eu vou até usar. Esse comando aqui. Porque eu vou. Simplesmente. Copiar essas linhas aqui. Mas. Aí. Você consegue modificar. Como você quer. Então. Eu vou fazer isso. O que ele está fazendo. Então. Criar uma variável. Chamada. Home. De. Essa variável. Ela tem aqui. A pasta padrão. Do usuário. Que é o usuário que eu estou. No momento aqui. Que é o barra home. Barra usuário. Qual o próximo passo agora? Eu vou aqui. Acessar a pasta. A pasta global. Dentro da pasta etc. Porque veja o seguinte. Essa pasta aqui pessoal. A pasta do usuário. Ponto config. A pasta que fica. No usuário. Esses arquivos aqui. Só funciona para o usuário atual. Mas. As modificações. Nós vamos fazer. Tem que ser na pasta etc. Ou seja. A pasta global. Então. Vamos. Acessar a pasta global. Com esse. Comando cd. Então. Eu estou aqui na pasta. Global. Na pasta. Esse é. Per channel. XML global. Se você for olhar. Veja que nem tem todos os XML. Porque nem todos são globais. Mas. O que nós vamos fazer. Nós acabamos de modificar o plano de fundo. E o painel. Então. Vamos simplesmente copiar. Esse. Arquivo aqui. E também um arquivo painel. Porque são configurações. Que já tem. As modificações. Que nós queremos. Então. Simplesmente. Nós vamos. Usar o comando move. Já que. Já que nós vamos usar as configurações globais. Nós não precisamos dele aqui. Nas configurações locais. Então. Posso. Copiar. E vou colar esse comando aqui. Então. Eu vou estar movendo aí. Aquele arquivo. O arquivo. Xfce4painel.xml. Para cá. Então. Fazendo isso. Eu estou criando esse arquivo aqui. E o usuário. E não vai ter mais como modificar. Já que eu vou estar fazendo as opções. De forma global. Então. Eu vou digitar assim. Entre super usuário. Fiz isso. Eu vou fazer. Mover também. O arquivo painel. Mover o arquivo painel. Já tenho aqui então. Os dois arquivos. O que eu vou fazer então pessoal. Agora. Nós vamos acessar. Xml. E nós vamos fazer. Algumas modificações. Para que essas modificações. Aquele programa editor. E não tem permissão. De você. Bloquear uma propriedade. Mas. Consultando a documentação. Você pode bloquear uma propriedade. Ou mesmo o canal inteiro. Utilizando aqui. No xml. O atributo. Locked. E unlocked. Assim você pode. Bloquear esse atributo. Essa propriedade. O canal inteiro. Ou desbloquear. Para determinados usuários. Então vamos lá. Eu vou. Utilizar o comando aqui. Sudo nano. Para. Usar o editor de texto. O editor. Interminar o nano. E vamos editar esse arquivo aqui. Xfce4. Desktop. Veja aqui. Que o arquivo xml. Descreve todas as propriedades do canal. E nós vamos adicionar. E é um. Xml. Então. Simplesmente. Podemos adicionar propriedades. Neles aqui também. Propriedades. É. Da tag. Channel. Né. Então vou fazer isso na tag. Porque vai ser global. Fazendo aqui. Eu vou estar bloqueando. Ou desbloqueando. Todas as propriedades. Para determinado usuário. Então vamos usar aqui. A propriedade do locker. Locked. Conforme está aqui no script. Locked. E vou dizer o seguinte. Asterisco. Que eu estou indicando assim. Todos os usuários. Vão estar bloqueados. Para modificar. Esse canal. Então ninguém vai ter acesso. A modificar esses ml. A não ser. Ninguém. No momento. Né. Então quem é que pode. Mexer nesse. Arquivo. Posso usar. O atributo. Unlocked. E vou dizer que o root. Vai poder modificar. Você pode colocar outro usuário aqui. Até mesmo um grupo. Utilizando o ponto e vírgula. É vírgula. Você veja a documentação aí. Na internet. Que ele vai descrever. Como fazer isso aí. Mas vou deixar aqui. Só o root. Então só o root. Vai poder modificar isso aqui. Então em consequência. O usuário comum. Não vai ter como. Desbloquear agora. O painel. Já que. O painel. Ou plano de fundo. Já que ele vai estar. Usando essas duas tags. Aqui no. No seu arquivo. XML. Então vou dar um. Control. Para salvar. Control. X. Para sair. Só vou ver se está ok. Então está aqui realmente. No channel. Vou fazer isso agora. Também com o painel. Então vou fazer essa mesma modificação aqui. O locked. Todo mundo. Vai ficar bloqueado. E só quem vai ficar desbloqueado. Vai ser o usuário root. Então posso dar um control. Para salvar. Dar um enter. Control. Tudo funcionando. Se você quiser também. Fazer outra opção. De ativar o modo quiosque. E o modo quiosque. Ele vai ter. Algumas opções a mais. Para isso. Você pode. Consultar a documentação. Do XFCE. Colocando assim. Quiosque. Quiosque. XFCE 4. Então você vai ver aqui. Várias propriedades. Que você pode adicionar. Num arquivo chamado. Quiosque. RC. Que é um arquivo. Que fica lá na pasta. Etc. E aqui temos. Diversas configurações. Que você pode estar bloqueando. Além. Das propriedades. Lá do XML. Eu vou usar. Essa opção aqui. Só para fazer. A seguinte modificação. Eu não quero que. Os usuários. Utilizando aqui. No botão. Na hora de desligar. Tem a permissão de. Salvar a seção aqui. Nas próximas vezes. Eu quero que esse. Não apareça. Para nenhum usuário. Então para isso. Eu vou. Criar aquela pasta. Quiosque. Dentro da pasta. Etc. Então eu vou usar. Esse comando aqui. Para criar. Várias pastas. Com traço. P. Se a pasta. Etc. Não existir. Ele vai criar. Por causa do P. Depois vai criar. Essa pasta aqui. E por último. Ele vai criar a pasta. Quiosque. Que essa pasta é necessária. Para conter. Esse arquivo aqui. Então eu vou copiar. Esse comando. Colar aqui. Ele criou essa pasta. Quiosque. Então eu vou. Agora. Criar o arquivo. Quiosque. Quiosque. Para isso. Eu posso utilizar o nano. Então eu vou digitar aqui. Sul do nano. Colar esse endereço aqui. Ou seja. Eu vou criar um arquivo. Quiosque. Quiosque. Dentro da pasta. Quiosque. Que é a pasta que eu criei. Quase agora. E está dentro dessas outras pastas. Então eu posso. Pressionar enter. Estou aqui já no modo de edição. Em um novo arquivo. Né. E o que eu vou colocar nesse arquivo aqui. Coloco uma diretiva. XFC Sension. E coloco um valor aqui. Que é o saveSension igual a none. Então você poderia colocar em vez de none. Colocar os usuários ou grupos. Então eu posso por exemplo. Em vez de none. Colocar root. Mas eu vou deixar none. Que é para ninguém. Então. Salvo. Ctrl X para sair. E agora eu já tenho esse arquivo criado aqui. Então pessoal. Por último aqui. O que eu estou mostrando aqui. Que quando você faz modificações aqui no painel. E coloca ícones nesses itens aqui. Esses ícones não ficam no XML. Esses ícones. Eles. Esses lançadores. Né. Eles vão ficar aqui ó. Na pasta config. Ele vai ficar dentro dessa pasta. XFCE. E vai ter essa pasta aqui. Painel. Então você precisa levar esse painel também. Essa pasta painel. Para alguma pasta global. Né. E qual a pasta global que você pode colocar. Você pode colocar dentro da pasta etc. Scale. Né. Criar uma pasta lá config. Criar uma pasta XFCE 4. E uma pasta painel. E depois. Copiar esse arquivo para lá. Porque assim. Os novos usuários que você criar. Ele vai. Vim com os ícones. Se você não fizer isso. Os ícones vão ficar X aqui. Eu não vou fazer esse processo final. Para você ver esse erro. E nós vamos ver. E nós vamos ver como fazer. Corrigir esse erro. Depois que você já tiver um usuário. Mas lembre-se então. De copiar. Aquela. Aquela pasta painel. Essa pasta painel. Para esse endereço aqui global. Para essa pasta global. Então eu vou reiniciar o computador agora. Então eu vou fechar aqui. Todas as opções. Vou reiniciar a máquina. Então pessoal. Reiniciar a máquina aqui. Vamos testar agora. Então se eu clicar com direito. Vim em configurações do painel. Agora eu vou tentar modificar aqui. Algum plano de fundo. Veja que não modificou. Então. Então como no vídeo passado. Ele está bloqueado aqui. Se você inventar também. De mexer no painel. Você vai ver que não tem opção. Mas olha só então. Se nós tentarmos criar um novo usuário. Eu vou criar um novo usuário aqui. Vou chamar de user2. Criar o usuário 2 aqui. O user2. Vou encerrar essa seção. Acessar aqui como usuário user2. Então acessei aqui como usuário 2. O user2. E veja aqui que funcionou realmente. O plano de fundo. Ele não vai estar modificando. O usuário 2 aí. Não tem permissão de modificar o plano de fundo. Ele também não tem permissão de mexer no painel. Mas o problema aqui. Foi que os ícones como eu disse. Não apareceu. Então como corrigir esses ícones aqui. Eu vou fechar a seção aqui. Porque esse usuário. Ele não tem permissão sudo. Então não tem como eu acessar aqui o sudo. Até tem. Mas eu vou encerrar a seção aqui. E vou voltar para o usuário. Padrão. Então o que nós vamos fazer então. Nós vamos acessar essa parte do config. Vamos acessar aqui. A pasta sysfce4. Então vamos copiar esse painel aqui. Para a pasta do user2. Então eu vou aqui. Abre o terminal. Veja que eu tenho então esse painel aí. Então eu posso dar um sudo. cp. Copia aí o painel. Vou copiar para a pasta user. User2. Dentro da pasta config. Dentro da pasta sysfce4. Então para isso também. Eu vou precisar deletar o que já estava lá. Então eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui um novo terminal. Vou acessar essa pasta aqui. Não tenho permissão. Mas vou acessar aqui como sudo. Aí eu vou ter permissão. E você vê que tem a pasta painel. Vou dar um rmrf painel. Para deletar. Deletar essa pasta aqui. Posso agora digitar esse comando aqui. Para dar um enter. Para fazer. A cópia. Mas faltou só o traço r aqui. Para ser recursivo. Copiar tudo que está dentro. E se você for agora dar um ls. Você vai ver que o painel já está lá. Vou dar um ls traço l. Que você vai ver então. Que esse usuário aí. Que essa pasta aqui. Está com o usuário root. Então eu vou modificar aqui. Para ser usuário 2. Posso usar o comando ch. Ohm. E vou colocar aqui. User 2. 2. E o user 2. E colocar aqui a pasta painel. Vou colocar também o traço r. Para fazer isso recursivamente. Então se eu dar um ls traço l. Vai estar aí. A pasta painel. Voltou para ser do usuário. Usuário 2. Posso fechar aqui. Os terminais. Vamos agora voltar para o usuário 2. O user 2. E pronto. Agora como você copiou aquele arquivo. E agora ele apareceu aqui. Então. Copie sempre esse arquivo painel. Para a pasta scale. Scale dentro das pastas certas. Para quando você criar um novo usuário. Não ter o problema desses íncoles não aparecerem. Então é isso pessoal. O tutorial foi esse. Então eu espero que você tenha entendido aí. Como funciona o sistema de mensageria aí do XFCE. Então é isso. Então até a próxima.